RelojoariaJJ.com.br Sejam bem-vindos, cavalheiros! Eu sou o Jefferson Ramos e é com grande satisfação que hoje apresento mais um modelo da linha Seiko pra vocês. Se você procura comprar online em uma loja confiável, sem surpresas desagradáveis, está no lugar certo. Esse relógio vai chegar na sua casa da forma que eu estou mostrando, com esse manual de instruções em diversos idiomas e com um certificado de garantia de 12 meses pela Seiko. Esse é o case do relógio, muito bem trabalhado, muito bem acabado. Relógio de extrema beleza e qualidade. Vou fechar e deixar uma apresentação mais bacana aqui pra vocês. E essa é a máquina que eu tenho a honra de apresentar hoje, da linha Seiko 5 Sports, cuja referência é a SRPA11B1Y1PX. A caixa desse relógio, ela é feita em aço inoxidável, material extremamente resistente. E uma característica interessante desse material é que ele é extremamente forte na questão da corrosão. Possui uma facilidade de limpeza e tem um forte apelo visual. A pulseira desse relógio, ela é em silicone, muito bem acabado, material muito confortável, passante também de silicone e a fivela em aço. A tampa posterior desse modelo, ela é rosqueada e possui um mecanismo aparente. Muito bem acabado, a beleza desse relógio está nos detalhes. E aqui na tampa, vem a descrição do Seiko, quanto que ele é resistente à água, o material que é feita nessa tampa, aço inoxidável, o cálibre do mecanismo e o modelo. Esse relógio, ele possui resistência à água de 100 metros ou 10 atmosferas, que tenha o mesmo significado. Então, significa que você pode utilizar esse relógio em mergulhos livres, mas não em mergulhos saturados com gás hélio. O disco biselado dele é rotativo e pode indicar até 60 minutos do tempo decorrido. Um disco biselado de 120 cliques. O vidro dessa máquina é feito em cristal mineral Hardeclis. É um material que foi desenvolvido pela Seiko. É um tipo de material endurecido. É um vidro com tratamento maior, mais resistente a riscos. E ele tem o grau 7 na escala de Moss. Ele não está muito distante dessa fira. É um vidro de excelente qualidade. O mostrador desse relógio, ele contém, tanto o mostrador quanto os ponteiros, ele contém Lumibrite. Que é uma tinta luminosa que absorve a energia da luz solar ou artificial e armazena para emitir luz no escuro. O que acaba permitindo maior visibilidade em ambientes escuros. O cálibre desse mecanismo é o 4R36. Vem escrito bem na parte inferior, aqui na posição de 6 horas. É um relógio com calendário duplo, português e inglês. Ele tem 24 rubis e uma reserva de marcha de aproximadamente 41 horas. Então, esse é um relógio mecânico automático. Ou seja, ele possui o rotor que gera energia conforme o seu usuário usa. Ele vai girar o rotor e gerar energia para o relógio. Mas você pode também enrolar a corda manualmente. Ele não tem muitas complicações, é hora, minuto e segundo e o calendário. O legal desse relógio, ele possui a hacking também, que para conforme você vai fazer o ajuste de horas. E o câmbio rápido do calendário. Então, você pode mudar o dia da semana rapidamente, assim como a data do mês. Isso facilita muito para quem usa relógios automáticos. Vou colocar no número 13 aqui, que é o dia que eu nasci. O número que eu gosto muito, o número da sorte. Então, sempre quando você for ajustar as horas desse relógio. Puxou a coroa? A coroa não é de rosquear, é do tipo push. Só puxar mesmo. Ajusta as horas. Vamos supor que você está ajustando por volta das 18 horas. 6 horas da tarde. Quando ele cruzar a data aqui, que ele virar o calendário. Você vai prestar atenção que meia-noite, uma hora, duas horas. Aí você tem que dar um giro novamente pelo meio-dia. E depois ajustar as 18 horas. Esse é um detalhe muito interessante aí, que vale a pena lembrar. A medida desse relógio. De um lado ao outro da caixa. Sem a coroa, 45 milímetros. Contando a coroa, 47. A altura desse relógio. Aproximadamente 13 milímetros e meio. E a largura das garras, da pulseira, quando sai da garra, é de 24 milímetros. Esse relógio. Ele está disponível em nosso site. Relogioaria.jj.com.br Então nós procuramos manter um padrão de consistência no nosso comportamento. E entendemos que a venda é importante. Mas o essencial para manter o relacionamento com o cliente a longo prazo é o pós-venda. E quem já comprou o relógio conosco sabe de toda a assistência que a gente dá. Na questão de se precisar de alguma peça depois. Se precisar da entrada na garantia. A gente procura dar toda a assistência para os nossos clientes. Esse relógio tem frete grátis para todo o Brasil. E se vocês tiverem alguma dúvida desse ou outro modelo apresentado. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. O número segue aqui abaixo. Se preferir fazer uma visita. Nós estamos localizados na Avenida Paranaguá. No número 1903. Em Hermelino, Matarazzo. Será uma grande honra poder recebê-los aqui em nossa loja. Um forte abraço a todos. Espero que tenha gostado do vídeo. Da apresentação dessa máquina. E Relogioaria.jj. Não pode ser de forma diferente. Temos que terminar agradecendo. Gratidão a todos vocês. Que acompanha e fortalece com o nosso trabalho. Obrigado. Tchau, tchau.